Gente, tá o vídeo de hoje. Eu vim gravar pra vocês, não sei, arrume-se comigo pra mim pra escola, que eu voltei a estudar, né? Mentira, gente. Eu queria muito voltar a estudar, só que, tipo assim, quando eu fui lá fazer minha matrícula... Matrícula não, perguntei o diretor, acho que foi até pelo celular, se eu podia voltar a estudar. E ele falou assim que eu não podia voltar porque eu já tinha 18 anos, quando eu pedi ele na época. Eu não sei se eu já tinha 19, se eu já tinha 18, mas eu acho que eu tinha 19. Mas então eu vou gravar um se arrume-se comigo aqui, com coisa que eu fosse pra escola, sendo que eu não vou. Mas eu vou gravar pra vocês como que eu iria pra escola. Eu só não vou ter o uniforme de escola pra mim, tá mostrando aqui pra vocês aqui, da escola daqui de piedade. Mas é isso, gente. Eu vou arrumar com coisa que eu fosse pra escola mesmo. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostaram, deixem lá, inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo. E comentem sugestões de vídeo pra mim, que eu tô muito paquiada, gente. Tô, tipo assim, desacordadaça pra vida. Não tô tendo sugestões de vídeo pra gravar, porque vocês não comentam pra mim mais. Eu sei que vocês me abandonaram. Nossa, eu tô gravando a janela. E eu tô meio doente, porque eu desrolei no final de semana. E hoje é terça-feira, feriadão. E eu decidi gravar pra vocês, pra mim não deixar de gravar, né? Porque é meu sonho, gente. Crescer aqui. Aí eu fui desanimada assim. E eu fui como? Triste? Até doerço? Como eu adoecer agora? Mentira, porque eu peguei feriagem e chuva também. Mas é isso, gente. Tô com a garganta meio ruim, mas eu tô gravando aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. E vamos... Eu nem sei por onde que eu vou começar. Acho que eu vou começar ali lavando as pontas do meu cabelo, pra mim dar uma desembaraçada nele. E tipo assim, se eu voltasse a estudar, eu acho que eu teria que acordar duas horas antes, se eu estudasse de manhã, pra mim começar a me arrumar pra ir pra escola. Igualzinho eu fazia, só que quando eu estudava, eu não me arrumava, tipo assim, fazia aquele pá. Porque era logo cedo também, né? E quem sai com a maquiagem de patroa em VP? Gente, o meu celular tinha dado memória cheia, porque eu deixo o meu celular com ele e baixo mais de 10 jogos nele também. A memória tava cheiaça, véi. Só de print, eu tinha quase 2 mil print. Mas é isso. Vou lá dar uma lavada só no meu cabelo, que eu lavei esse final de semana a raiz. Então, não vejo necessidade de dar uma desbolada nele, arrumar aqui com vocês, mostrar roupa, maquiagem, tudo. Que eu vou pra escola, né? Vou até estudar. Uma olhada no meu cabelo, tá até pingando aqui. Que eu acho melhor, tipo assim, pra dar uma ajeitada bom nele. Já fiz meu baby hair também, bem barbezinho. Porque quando meu cabelo tá ruim assim, eu tenho que fazer baby hair. Porque se eu fosse assim, do jeito que ele fica, que vocês diziam no começo do vídeo, ia ficar uma bosta. Voltei a falar que eu nem cuido do meu cabelo. Agora eu vou dar uma amarrada nele, que eu acho que eu não vou arrumar ele agora. Eu vou primeiro fazer a maquiagem, depois eu arrumo meu cabelo. Aí fiz quando eu tomei aquele banho de acordo, tá? Porque eu acabei de tomar ali. Mentira, eu não tomei, gente. Então vamos lá, gente. Já que eu vou pra escola, tipo assim, eu não vou fazer a maquiagem tão fácil. Porque eu vou pra escola e não pra uma festa. Nada contra quem faz. Porque se eu tivesse, tipo assim, disposição, eu ia com o rebocão também. Não tava nem o que que eu vou ter a falar. Eu vou passar o primer, né? Pra fixar a maquiagem até a aula acabar. Eu tô muito ruim pra falar, gente. Aí eu vou passar um pouco de base também. Vou tampar minhas imperfeições. Que eu não tenho muito, né? Mas... Vou passar só um pouquinho também, porque... Eu reboco logo cedo. Se vocês quiserem, eu faço a versão, tipo assim... Totalmente eu contradeço, fingindo que eu vou com uma maquiagem de pá mesmo pra escola com tudo. Se vocês quiserem, eu faço aqui. Vai ficar meio ruim, né? Mas eu faço. Tipo assim, acho que não deu pra vocês entenderem direito. Totalmente diferente do que eu tô fazendo agora. Tipo, eu passei pouca base. Aí... Eu posso passar muito, fazer aquele reboco, aquele olhão. Pra mim ir pra escola. Ah, não, velho. O que que vai pra escola assim? Como eu não tenho olheira, eu não vou passar, tipo assim, corretivo. Porque se eu tivesse, eu ia passar com certeza. Porque não adianta a gente só passar a base. Se o olho da gente tá tudo preto de olheira, sem passar corretivo. Vou passar um pó, que ajuda a fixar a maquiagem também. Não vou passar no rosto inteiro, porque esse pó que eu passei debaixo do olho... Aí eu venho com esse pincelzão aqui, ó... Eu espalho pelo rosto inteiro. Porque, gente... Eu já não tenho maquiagem direito, casinha tá acabando. Imagina se eu fosse passar maquiagem, fazer um rebocão todo dia, pra mim ir pra escola todo dia. Tem que ser uma pessoa rica, né? Passar um blush, pra ficar com a cara bem rosadinha. Não vou fazer contorno, porque eu acho que blush já tá muito bom. Passar um pouquinho aqui no variz. Já dá um ar de saúde, né? Que a base tira isso tudo, o contorno do rosto. Agora eu vou fazer minha sobrancelha, bem normalzona. Não sei se eu vou fazer risqueio. Mas eu vou contornar aqui. Gente, aconteceu uma tragédia com o meu pincel. Tipo assim, ele tava muito gordo. Aí eu falei, ah, vou cortar um pouquinho, né? Pra ele ficar melhor. Pra fazer minha sobrancelha melhor. O pincel ficou pior do que eu tava. O arrependimento. Dá pra usar. E a maioria das vezes também, quando eu vou sair, eu não faço minha sobrancelha com pincel. Eu faço ela com delineador. Mas hoje eu vou fazer com pincel, pra ficar mais naturalzinho. Eu gosto de fazer ela com delineador. Só quando eu faço um rebocão mesmo, aí não aparece que ela tá tão preta assim. Por causa do tanto de produto que tem na minha cara. Pronto. Não ficou, tipo assim, idêntica a outra. Mas eu acho que dá pra pegar assim, tá, gente? Agora eu vou fazer meu delineado. Porque se eu fosse pra escola mesmo, eu fazia meu delineado todo dia que eu fosse pra escola. Porque, gente, eu tô apaixonada com delineado. Sério mesmo. Parece que meu olho fica muito lindo com delineado. Eu vou fazer meu delineado. Eu vou fazer meu doineado. O que foi, menino? Onde é que você tem camisa branca aí? Você me presta? Só pra me terminar de dar um vídeo aqui. Tô tentando reanimar minha pessoa. O rímel que não pode faltar, mas se bem que meu rímel tá muito ruim, gente. Se não, eu passava umas 400 camadas. Eu lembro quando eu pus os cílios grãos da outra escola, velho. Parecia que eu coloquei esses portes. Prontinho. Vai ficar assim. Deixa eu guardar essas maquiagens de lixo. Então é uma bagunça. Eu tenho que passar um negócio na minha boca pra ficar vermelhinho, senão o outro vai achar que eu tô doente. Vou usar esse creme aqui, ó, pra arrumar meu cabelo. Vamos lá, eu vou pedir aqui no meio. No final de semana eu lavei ele, eu dei uma arrumada nele. Aí ele não tá tão, assim, embaraçado. Pronto, gente. Agora eu pego mais um creminho e passo aqui em cima. Mas tem que ir daqui a night on pra escola, né? Vou pegar meu lápis de boca vermelho só pra me dar uma contornada mesmo, gente. Vocês sabem como é que dá uma diferenciinha? Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Só essa parte aqui não tá muito limpa Porque quem esfrega tem nos embaixo De vez em quando eu entendo eu vou confessar Mas agora eu vou vestir a roupa aqui e vou voltar pronta Sumi minha correntinha porque com certeza Eu ia com ela pra escola, eu gostava de corrente pra escola A argola, minha argola tá na casa Da minha amiga então deu tudo errado Mas eu vou colocar a roupa aqui, peraí Eu vou colocar a roupa aqui, peraí Nossa gente, meu lucrazinho, eu ir pra escola Agora eu vou passar um perfume Porque tipo assim, eu vou passar a pouco também Senão não dá atenção que esse perfume aqui foi caro E também Senão eu mato todo mundo da escola Intoxicado Aí deu tudo errado Mas ficou assim, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiquei Música Música Música